F-959-ADF-7, esse é o nome dele. Pô, isso é uma senha. É. Beleza, pessoal. Boa noite. Peter e Gustavo, comentei aí o que vocês acharam da Liga da Justiça do Zack Snyder e se vocês apoiam ou gostariam que o universo do Zack Snyder fosse restaurado pela Warner e Discovery. Hashtag Restore the Snyderverse. Começa aí, Gustavo. Cara, eu sempre fui um grande apoiador da visão do Zack Snyder pra Liga da Justiça. Sempre gostei, achei... Foi terrível o que aconteceu, né? Que a filha dele, do Zack Snyder, se matou. Ele teve que sair do projeto. Os caras trouxeram o Joss Whedon pra dar uma cara mais Marvel pra um projeto que já tava finalizado. E até eles lançaram agora o corte do Zack Snyder, né, na HBO Max. E o que eles fizeram foi filmar algumas outras cenas e o resto tudo já tava pronto. Então os caras tinham esse filme pronto e não lançaram naquela época. Então eu fico puto da cara com isso. E o plano que ele tinha de fazer tudo isso se desenrolar por cinco filmes, pra mim ia ser legal contando a história do Superman nesses cinco filmes. Pra mim teria sido fantástico. Mas eu não vejo como ele poderia fazer isso agora. Porque o Ben Affleck já não tá mais na barca. Por algum motivo o Henry Cavill também... Mas se pudesse, você é a favor que continuasse? Cara, é que agora que eu já vi uma parte do que aconteceu, eu não sei se... não seria a mesma coisa, né? Terei que ver... Bom, eu prefiro que... eu preferi que a DC seguisse por outro caminho. Eu sempre achei um... eu achei um pecado gigantesco o que eles fizeram. Porque o cara tinha um projeto, eles aceitaram o projeto e o projeto teria terminado antes do que tá rolando agora. Porque o projeto ainda tá em aberto, entendeu? Mas tá uma bagunça. Mas vocês também acham... assim, eu acho que o Snyder Cut é um filme muito melhor que o filme que foi por isso. Não, muito mais. Eles fizeram tudo de novo. Eles fizeram tudo de novo. E foi algo que me impressionou, de verdade, que eu fiquei... Eu achei, cara, isso aqui não... eu não tenho o mesmo sentimento por esse filme do que eu tive por aquele filme. Aquele filme lá, chegou um momento que eu não queria mais ver. Esse novo aí, ele é um filme bem longo e eu fui assistindo ele à prestação, tá ligado? É, porque correria. E aí eu assistia um pouco, pausava, não sei o quê, mas eu ficava pirado. Eu queria voltar a assistir. E ele tava pronto, cara. Tava pronto. Só faltavam os efeitos especiais. Que doideira. E os caras não lançaram. Mas é isso que eu digo. Isso é muito cacique pra pouco índia. Então começaram já a mudar um monte de coisa. É um monte de gente mandando. Então são pessoas que não necessariamente conhecem os personagens ali, não acompanharam os personagens dos quadrinhos. Então é isso. Essa é a diferença, na real, da DC sob o guarda-chuva da Warner pra Marvel sob o guarda-chuva da Disney. Porque a Marvel já chegou na Disney sendo o que ela era, com sucesso. Então eles só mantiveram. Na DC eles ficaram essa coisa. Todo mundo mandando um pouco. Todo mundo mandando um pouco. Entendi. Triste, né? Triste. Os caras ter o Superman e o Batman não conseguir fazer o negócio decolar. O Batman até funciona sozinho, né? A gente viu agora de novo, né? Mas realmente essa coisa aí que é um universo, que tem uma porrada de personagem participando caralho. O Batman funciona sozinho, mas quando lançaram, quando começaram a hypar a galera de um filme com o Batman contra o Superman, que teria os dois, um lutando contra o outro, o hype foi muito grande. A galera tava muito aquecida pra ver isso, né? Sim. E mesmo o filme sendo ruim, teve lucro. O filme deu lucro, mas o filme foi ruim. Então, eu acho legal você ter filme isolado com o Batman, mas você não pode desconsiderar que o Batman faz parte de um universo compartilhado. Verdade. E que isso é fabuloso. Utilizar um cara com os poderes dele, né? Porque todo mundo quer ver um cara como o Batman, sem poder, junto com uma galera que, pô, cósmica, tem nível de deuses, né? O Batman é bacana com isso, né? Ele botando no meio dele, arrancando o anel do Hal Jordan, fazendo esse tipo de coisa. O Batman é foda, porque realmente, pelo que você falou no começo, ele tem o melhor poder de todos, que é o poder do roteirista. Exato, exato. Foda-se. Foda-se. Eu vi uma animação, acho que é Injustice, que é o ciborgue, vai atacar ele e começa a dar um stilt, caralho. Aí ele, pô, mas quando é que você instalou isso daí? É a primeira vez que o Batman viu o ciborgue, instalou ali um vírus no... Aí tu fica, caralho. Ou seja, é literalmente, pô, o roteirista, cara, fala aí um jeito aleatório de resolver esse problema. Foi assim que o Batman resolveu, tá ligado? E é o melhor poder de todos no Vida de Espanha para um personagem. É justamente pelo fato dele não ter poder que ele está sempre analisando todo mundo que está junto com ele, por causa de um plano B. Foi assim que o Ras Al Ghul conseguiu dominar toda a Liga da Justiça. Entrou na Batcavera, pegou, acessou os computadores e ele tinha um plano... Para cada um. Para cada membro da Liga da Justiça. Então ele é um cara que está sempre de olho em todo mundo que está com ele. Tu não pode ser o Batman. Ok. Verdade, verdade. Como é que tu vai ficar de olho? Não, ele está sempre de olho, não de olhos. Então eu posso. Não, ele está sempre de olho, não de olhos.